Abertura Abertura Pra refletir Sobre as Pessoas Pra te beijar Como se fosse O fim da festa E te abraçar E te abraçar E quando o dia Amanhecer Você olhar e perceber Vai ver que a vida É muito mais Que o dia a dia Pois Eu fui feito pra sonhar Também sou Livre pra voar E embarcar De vez contigo Na alegria E relaxar Pra começar Pra começar Pra começar E conversar E conversar Pra começar E conversar E conversar Também sonhar Pra começar Pra começar E relaxar Pra namorar E te beijar Pra começar Pra começar Pra começar E relaxar Pra namorar E te beijar Pra começar E relaxar Pra namorar E relaxar E relaxar Pra começar Pramor E relaxa Obrigado.